Bom dia, terceira série. Hoje temos duas aulas novamente e vamos finalizar aqui nossas páginas 39 e 40 da apostila, tá? Então, nós temos aqui, paramos no exercício 15, né, na aula passada. Agora, eu vou resolver aqui com vocês, gente, o exercício 16 e o 17. Aí, a partir do 18, eu tenho gravado os slides dos exercícios também e daí já mando todos eles pra vocês, tá? Então, nessa primeira aula aqui, nós vamos finalizar lá dos exercícios 16 até o 25 aqui, que é o que falta pra finalizarmos esse conteúdo de primeira unidade de indução eletrostática, tá? Então, aqui, ó, o exercício 16, que a gente tem um fio de comprimento L 30 centímetros, que tá formando 90 graus com campo magnético de intensidade 0,5 tesla e ele tá sendo percorrido por uma corrente de 400 miliamperes. Qual que é o valor da força que atua, tá? Então, aqui, a fórmula, gente, vou fazer aqui no caderno, ó, vou resolver que ali na apostila não tem espaço, tá? Então, a fórmula de força magnética sobre fios é igual a, opa, força magnética é igual a B vezes I vezes L, vezes seno do ângulo, tá? Mas aqui, gente, como eles falaram que o ângulo é 90 graus, não tem inclinação, né? Eles estão retinhos, assim, formando 90 graus, posso excluir o seno da fórmula. Então, a força magnética fica só B vezes I vezes L, tá? Então, lá no nosso exercício, gente, o B é 0,5, né? O I é 400 miliamperes, aí eu não posso usar o mili, então, 400 pra tirar o mili, eu divido por mil, tá? Vai virar 0,4. E o L, que é o comprimento do fio, é 30 centímetros, também não posso usar centímetro, tá? 100 vale 100, então, eu divido por 100, 30 divididos por 100, 0,3, tá? Vou só multiplicar os três valores aqui, ó. Então, 0,5 vezes 0,4 dá 0,20. E 0,20 vezes 0,3 dá 0,06 newtons, tá? Porque força sempre medida em newton. Aí, lá na alternativa, não tem isso aqui. Então, eu vou colocar em notação científica, gente, ó, a vírgula anda duas casas aqui, né? Pra chegar aqui, ó, e daí eu acrescento aqui o expoente negativo. 6 vezes 10 é menos 2, é o valor da nossa força magnética, tá? E agora, sim, vocês encontram essa resposta lá na alternativa D, tá? Agora, vamos lá pro nosso exercício 17. Agora, o exercício 17 tá dizendo que vocês têm aqui, ó, vou voltar aqui na apostila. Dois fios retos, condutores de 2 metros de comprimento, estão no vácuo, percorridos por correntes de 5 amperes e 4 amperes. Eles são paralelos, a distância entre eles é 1 metro, e eles têm uma tendência a se aproximar. Então, o que que aconteceu, gente? Surgiu uma força de atração entre os fios, tá? Qual que é a força magnética e qual que é o sentido da corrente? Então, a gente sabe que quando eu tenho dois fios, surge força de atração entre eles, se eles estão sendo percorridos por correntes no mesmo sentido, tá? E força de repulsão se o sentido das correntes for contrário. Aqui, como eu disse que eles têm tendência a se aproximar, é porque eles estão sendo percorridos por correntes no mesmo sentido, tá? Então, aqui, qual que é o sentido da corrente? A gente vai responder lá. Sentidos iguais para as correntes, tá? As correntes estão para o mesmo lado. E pra descobrir o valor da força magnética, eu vou pegar a fórmula, tá? Quando eu tenho dois fios, gente, a nossa formulazinha aqui é mi vezes i vezes i, né? Porque são duas correntes, vezes L, divididos por 2πr, tá? Essa é a fórmula para dois fios. Então, o nosso mi aqui é sempre 4π vezes 10⁻⁷. As correntes que nós temos lá no exercício são... Deixa eu só olhar aqui no exercício o valor das correntes. 5 e 4 amperes. O L, que é o tamanho do fio, é 2 metros de comprimento. Aqui, o 2π é da fórmula. E o raio é a distância entre os fios, que lá dizia que era 1 metro, tá? Então, ó, dá pra cortar esse 2 com esse 2, esse π com esse π. E eu vou ficar aqui, ó, com a resposta do meu exercício. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, 80, 80 divididos por 1, 80. E repete 10⁻⁷ na resposta, tá? Ali não é de marcar X, se quiser pode deixar assim, mas pra ficar mais certinho, né? Ó, menos 7 é que a vírgula poderia voltar 7 casas. Se ela voltar só uma aqui, ó, pra deixar em notação científica, desconta 1 do expoente. Então, aqui a nossa força é 8 vezes 10⁻⁶ N, tá? Isso que seria a alternativa correta pra vocês marcarem lá. E agora eu já vou unir aqui nesse vídeo, gente, anexar os outros exercícios, tá? A partir do 18 e essa vai ser a nossa primeira aula de hoje. Aí vocês mandam lá a foto das páginas 39 e 40 da apostila pra validar essa nossa primeira aula, validar a presença de vocês, tá bom? Então, no exercício 18, vocês têm esse enunciado aqui. É um exercício do Enem, tá? E ele tá falando sobre as portas. Portas elétricas, né? Quando a gente aperta no botãozinho do interfone pra fazer abrir um portão ou uma porta. Como que isso aí funciona, tá? Então, um dispositivo para abrir automaticamente uma porta na qual um botão, quando acionado, faz com uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 cm, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10⁻² N por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 m por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos abrindo a porta. Então, aqui, quando é acionado aquele botãozinho lá do interfone ou, né, pra abrir uma porta, por exemplo, a porta lá do colégio, né, a porta de vidro lá da frente, passa uma corrente elétrica aqui dentro desse fio. E quando passa essa corrente elétrica, surge uma força elétrica que puxa essa barra pro lado de cá. Ela vai bater aqui nessa catraca e vai fazer a porta abrir, tá? E depois ela volta devido à ação da força elástica da mola aqui que puxa ela pra trás, tá? Então, eles querem saber a intensidade desse campo magnético aqui que está imerso esse fio. Então, primeira coisa que eu fiz, ó, a gente tem que pensar assim, que a força magnética puxa a barra pra frente e a força elástica puxa a barra pra trás. Então, aqui nesse caso, a força magnética é igual à força elétrica, ó. Força magnética a gente calcula pela fórmula do Bill, B vezes I vezes L. Força elástica a gente calcula pela fórmula K vezes X, tá? Então, ó, o B eu não sei, o I é 6 amperes que foi dado no exercício, o L é 0,05 porque o exercício deu 5 centímetros, tá? Então, eu estou usando em metro. O K da mola o exercício também me deu, tá? Que o K aqui é 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. Eu estou usando só o 5 porque eu quero newton por metro. E o X, a princípio, eu não tinha, que é o tanto que essa barra vai se deslocar. Mas eles me deram a velocidade da barra e quanto tempo ela demora pra se mover. Então, eu apliquei aqui, ó, na fórmula de velocidade média. Velocidade igual a distância sobre tempo. Pra eu isolar a distância aqui, que é o tanto que a barra andou, e é, consequentemente, o mesmo tanto que a mola esticou, eu passo o tempo pra cá multiplicando, ó. Então, velocidade vezes tempo igual a ΔS. A velocidade é 5 metros por segundo, que foi dada no exercício, e o tempo é 6 milissegundos. Mili é dividido por mil. Então, ó, multiplicando aqui, eu vou ter que a mola se desloca 0,03 metros, tá? Ou 3 centímetros, no caso. Então, eu vou substituir aqui no lugar do X, ó, tá? Tá? Multiplicando 5 por 0,030 dá 0,15. Esse 6 vezes 0,05 dá 0,3, que passou dividindo, ó. E finalizando aqui, eu chego na resposta que o campo magnético vale 0,5 Tesla. Aí vocês marcam o X lá, 5 vezes 10 é menos 1, que é o equivalente, tá? Passando pro exercício 19, eles estão falando aqui que tem um... Esse imão vai descer dentro desse cilindro aqui, só que tem que surgir uma força magnética que empurra ele pra cima, tá? E vai gerar uma corrente elétrica aqui embaixo que gira. Eles querem saber qual que é a configuração correta da corrente induzida. Então, aqui pela regra da mão, né? A gente viu lá a lei de Lenz. Ela diz que aqui, ó, se o polo norte tá descendo, né? O polo norte tá descendo aqui pra baixo, as linhas de campo magnético reais estão descendo. Mas o campo magnético induzido é sempre o contrário do real. Opa, desculpa, saí do slide sem querer. O campo magnético induzido é sempre o contrário do real. Então, o campo magnético induzido tá subindo. Aí, apontando o polegar de vocês pra cima, vocês vão ver que a mão de vocês gira no sentido aqui da letra A, tá? E girando pra esse lado. E as linhas sempre saem do norte, dão a volta e entram no sul. Então, a letra A é a letra correta, tá? Exercício 40 tá falando que... Desculpa, a página 40, o exercício 20 tá falando que vocês têm aqui uma espira de área 0,5 metros quadrados formando um ângulo de 30 graus com as linhas de campo magnético. E o campo magnético vale 6 tesla. Eles querem o valor do fluxo. Então, o fluxo é B vezes A vezes cosseno, tá? Só que aqui, ó, o plano da espira forma 30 graus com as linhas de campo magnético. Então, significa que o ângulo entre essas linhas e a reta normal é 60. Então, eu vou ter que usar 60 graus na fórmula. Então, o B é 6, a área é 0,5 e o cosseno de 60 é 1,5. Então, 6 vezes 0,5, 3. 3 vezes 1,5, 1,5. Tá? Então, aqui cheguei na resposta do fluxo magnético. O exercício 21 tá perguntando qual que é o princípio de funcionamento de um gerador de energia de uma usina hidrelétrica. Então, na aula de indução magnética, eu falei pra vocês. Pra transformar a energia mecânica das turbinas em energia elétrica, a gente passa pelo fenômeno de indução magnética. Tem imã lá dentro pra fazer essa geração de energia, tá? Essa transformação de energia. Aí, o exercício 22 tem essa imagem aqui. O campo magnético entrando na página, tem uma espira aqui. E eles querem saber o sentido da corrente elétrica induzida que vai surgir aqui, tá? Então, se o campo magnético real está entrando na página, o campo magnético induzido está saindo da página, que é sempre o contrário. Apontando o polegar de vocês pra fora da página, em direção a vocês, vocês vão ver que os dedos de vocês giram no sentido anti-horário. Tá? Então, isso vocês já eliminam a letra A e a letra B. E ali, pra eu saber se a força magnética está abrindo a espira ou fechando a espira, vocês vão ver lá. Campo magnético real entrando na página, e a corrente elétrica formando 90 graus com ele, a força, a palma da mão de vocês vai ficar pra dentro, fechando a espira. Então, vai ser a letra D a correta, tá? No exercício 23, que é o exercício do ITA, vocês têm aqui, ó, né, uma barra sendo movimentada aqui, num circuito fechado, e isso vai fazer com que gere uma corrente elétrica aqui dentro. Eles querem saber o valor do campo magnético que está imerso aqui, o valor do B, tá? Então, ó, pela primeira fórmula que nós temos lá na apostila, a força eletromotriz pode ser calculada por B vezes L vezes V. Então, o B eu não sei, o L eles deram lá que é 50 centímetros, então 0,5 metros. A velocidade que o fio está se movendo é 2 metros por segundo, então aqui 0,5 vezes 2 dá 1. Então, 1 vezes B é B, então eu descobri que o E é igual ao B, tá? Aí, pensando lá na fórmula do URI, esse E aqui é a tensão, tá? Então, no lugar dele, eu posso substituir o valor do B. Vai ficar B igual a R vezes I. O R é 3 Ohm, porque foi dado no exercício esse valor, passou para lá dividindo, eu descobri que o I, a corrente, é B divididos por 3. E depois, por último, passando para a fórmula de força magnética, força magnética é a fórmula do Bill, B vezes I vezes L. Então, o valor da força o exercício tinha me dado, 3,75 vezes 10 é menos 3. O valor do B eu não sei, eu repeti ele aqui. O valor do I eu descobri aqui que é B sobre 3, então eu substituí B sobre 3 no lugar do I. E o L, que é o tamanho do fio, é 0,50, né? 50 centímetros, que é 0,5 metros. Então, esse 3 passa para lá multiplicando, esse 0,5 passa para cá dividindo, e aqui ainda vou ficar com B ao quadrado, vou ter que tirar a raiz da resposta lá do outro lado, mas eu vou chegar a uma resposta final de 0,150 tesla, tá? Letra D. E o exercício 24 e 25, que são os últimos da página, para vocês marcar a alternativa incorreta a respeito de transformadores. Então, são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão elétrica alternada aplicada em sua entrada para uma tensão alternada diferente na saída? Sim, o transformador transforma de 220 para 110 ou 110 para 220, né? Eles podem ser usados tanto para aumentar quanto diminuir o valor da tensão, verdadeiro? Ele consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro, verdadeiro? É enrolada de um lado e enrolada do outro, mas é o mesmo núcleo de ferro, né? Então, aí a letra D já se mostra incorreta, porque está dizendo que são dois núcleos de ferro, e não, é o mesmo, tá? E nos transformadores com dois enrolamentos, é comum chamá-los de primário e secundário? Sim, primário é o que dá onde sai a energia, e secundário é para onde ela vai, né? E agora, no exercício 25, que é o último, está dizendo que uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente de 60 amperes para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas. Mas, para obter esse valor, utiliza-se um transformador que está ligado numa rede elétrica de tensão 220, mas só fornece 30 amperes de corrente. Então, ó, 220 é a tensão primária e o 30 é a corrente primária, tá? Qual deve ser a razão do número de espiras entre o enrolamento primário e o secundário e qual a tensão de saída? Então, aqui, ó, pensando nas fórmulas de transformadores que nós temos lá na apostila, né? N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1. Então, N1 sobre N2 vai ser igual a 60 sobre 30, porque 60 é a corrente que eu quero, final, e 30 é a corrente inicial que eu tenho. Então, 60 por 30 vai dar 2. Então, a razão entre o número de espiras do enrolamento primário e secundário é 2, tá? Aí, a razão entre as tensões. U1 sobre U2 é igual a N1 sobre N2. Então, a tensão 1 é 220, a tensão 2 é o que eu quero descobrir. E o N1 sobre N2, eu acabei de descobrir aqui que é 2, a razão entre eles. Então, passando o U para lá e o 2 para cá, a gente vai dividir, vai descobrir que a tensão final é 110 volts. Então, vocês vão marcar X na letra A.